Olá amigos da Velovia Minas Rio, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no quilômetro 420 da Rota do Calcário, próxima BR381, estamos no final da rua Joaquim Murtinho e o trem está chegando aí, então vamos acompanhando a visão desse belíssimo lugar e quando a gente espera o trem, você vai lá, pega o cafezinho, prepara aquele lanche e já sabe né, vem com a gente, bora lá! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, o vazio está indo embora e você não sai daí não que a gente vai lá do outro lado para pegar o carregado. Bora com nós! E aí 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 E aí